Olha o que que temos aqui, uma carcaça de tiranossauro Rex. E tem só um espinossauro aqui do lado, e tá brabo ainda. Calma aí, espinossauro. Tá indo em direção à carcaça. Eu até poderia brincar, mas eu tô muito cansado, vou ter que descer. Tem um denoqueiros ali, pelo que eu tô vendo. Tá pronto. Vamos sentar aqui? Ó, tem uma carcaça ali, né? O bicho não vai querer me atacar. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Ó, eu deitei aqui pra descansar um pouco, e acabou chegando o herbívoro ali do lado. Ó, o espinossauro tá comendo agora. Vamos deixar quieto. Tem um estegossauro aqui pro lado também. O estegossauro tá lá, ele tá comendo aqui o... né? O espino. Vamos sair correndo aqui, peraí. Aí, pronto. Beleza. E já chegamos numa batalha. Tá, tem um estegossauro passando, mas tem uma batalha aqui, ó. São dois alossauros contra um denoqueiros. E aqui atrás nós temos giganotossauros. Eu poderia chegar em alguém aqui, né? Ih, lá em cima os giganotossauros foram pra cima do estego. Ó, o batalha e batalha agora. Ó lá. Foram atrás do cara. E aqui o denoqueiros tá dando uma surra até nos alossauros. Quer dizer, tá batendo, né? Não é uma surra. A gente tá tendo duas batalhas ao mesmo tempo agora. O estego dando rabada loucamente lá nos gigas. E aqui os alossauros. Mais nada aqui. Só tem esse metracantossauro chegando aqui, ó. Vamos dar uma ré. Ó o metracantossauro. Poderia dar uma bicada nele, né? Eu tô ficando com fome. Ó, ele foi pra lá, ó. E tem um espinossauro albino na água. Do nada apareceu um espino. Ó o estego aqui. Ué? Passou. Tá bom, né? Peraí que... Ih, rapaz. Sai pra lá. Elas tão caçando. Tá, foram pra... Ó aqui. Opa! Qual é? Eu tenho que cuidar pra não sobrar pra mim. Ih, rapaz. Temos um Hetzagol Pterix ali, ó. E ele tá caçando o pequeno Sauropode. Quer dizer, não é tão pequeno assim, né? Mas eu acho que não é um adulto. Ó, ele voou pra lá agora. Será que é o caço? Ah, mas é uma carcaça muito grande, não tem porquê. Ó o metracantossauro aqui, ó. Achei que tinha ido embora até. Será que ele vai fugir da gente? Eu poderia chegar aqui nele? Olha só. Eu acho que ele tá olhando pra nós. Não sei se ele vai querer lutar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. Poderia ter algo menor, né? Ó, ele tá vindo. Aqui pra ti, ó. Eu vou correr atrás dele. Vamos lá, vamos lá. Olha, 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 olha. Sorte que eu bati na pedra aqui. Se bem que ele nem se intimidou com isso. Vamos ver. Ali, ó. Vamos atrás, vamos atrás. Bora, 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 bora. Ele tá correndo, tá correndo. Opa. Errei. Tá. Foi pra lá, ó. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos embora. Vamos pegar ele, então. Aí, ó. Ai. Toma. Quase. É, eu não vou conseguir pegar ele. Tô ficando muito cansado já. Tô brincando demais. É. Acabei brincando. Vamos só deitar aqui agora. Vamos ver se ele vai vir. Ele vai vir? Olha, ele vai vir. Ele se levantou. Calma que eu não tô tão cansado assim, né? Eu só deitei pra me recuperar completamente. Posso ir andando também, né? Olha a velocidade do menino. Olha, ele tá indo embora agora. Ô, ué, não veio pra cima de mim? E agora tá saindo correndo. Aqui, ó. É, se foi. Beleza. Vou pegar só uma velocidade aqui pra voar. Pera aí. Pronto. Vamos sair. Eu tentei caçar ele, mas não rolou muito. Não deu muito certo. Parece que aqueles alossauros desistiram de caçar o Deinoqueiros. Agora ele tá de boa aqui. Pronto, desci. Eles foram embora. Não tem mais carcaça pra gente. Eu poderia, de repente, tentar caçar esses Deinoqueiros. Não acho legal, não. Eu quero só caçar alguma coisa. Eu vou ficar com fome. Ainda não tô desesperado. Por isso que eu tô brincando bastante. Mas a gente sabe que a fome, ela chega a qualquer momento, né? O bom é que a gente tá devoador, mas fica andando pra lá e pra cá. Olha só, dois Carnotauros aqui olhando pra nós. Vai vir mesmo? Ah, não, não, não. Aí é zoeira, né, galera? Aí é zoeira. Aí é zoeira, né? Aí é zoeira. Ó. Ó o medo, ó o medo, ó o medo. Toma. Toma, mordi. Aí, ó. Eita, nossa. Tomei a cabeçada, velho. Tomei a cabeçada. Pera aí. Aí, pronto. Desci aqui. Vem aqui, chega aí. Tão gritando ali, ó. Vamos aproveitar e recuperar o máximo possível. Eu não vou fugir, vou lutar com eles. Ó. Aí, aí. Toma. Tomou bicada. Tomou bicada. Tomou bicada. Mais bicada. Peraí que agora eu vou fugir. Vamos lá. Ai, corre, corre. Aí, ó. Fugi. Nossa, passou perto essa. E ficaram brabos ainda. Ai, ai, ai. Vamos subir lá, ó. Vamos ver. Ficaram lá pra trás. Muito bom, muito bom. Agora a gente deita aqui, ó. E aqui pra eles, ó. 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 É, a gente quase foi caçado agora. Acho que eu superestimei a gente. Parece que o Metracantossauro quer brincar lá com os Carnotauros. Ele tá ali em volta. Deu uma olhada. Provavelmente até queria aproveitar que eu ataquei eles. Pra ir atacar, né. Já que eles estão feridos. Os dois. Mas ele tá olhando agora. Não foi pra cima. Bom, a gente já tá recuperando aqui. Ainda tô feridão, né. Devido à batalha. Vou pular aqui, ó. Peraí. Nossa, conseguimos. É muito peso, velho. Boa noite, buchada. Tudo bem? Buchada. Vamos ver. Buchada é você, velho. Temos aqui dois Carnotauros caçando um Tiranossauro Rex. E tem um Paczinho aqui embaixo, ó. Vamos só girar. Peraí. Pronto. Parei aqui. E vamos ver os Carnotauros caçando. O Pac tá achando que eu vou caçar ele. Mandar amizade aqui pro Pac. Aí, ó. Mandar amizade pra ele. Pronto. Relaxa que eu não vou te atacar. E olha, tá dando pisão. Tá brabo aqui, hein. E o Pac, cadê? Pera que o Pac sumiu. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Ó. Você atirou. O Pac pulou. Caraca, será que vão conseguir pegar o Rex? Porque olhando daqui dá pra ver que ele tá machucado. Ó, o Pac tá olhando ali também. Vamos ver. Vamos ficar agachadinho aqui. Nossa, os dois foram pra cima. E aí, deu uma cabeçada monstra. Abiciou ali também. Caraca, velho. Sinistra coisa. Vou tentar pegar o Pac só de zoeira. Vamos lá, vamos lá. Sai correndo pra cá. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, pronto. Vambora. Vamos sair daqui. Vamos deixar o Pac ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora, agora, agora. Ó, se liga. Ai, quase peguei. Pera aí, pera aí. Eu só quero te agarrar, Pac. Fica tranquilo. Olha só, olha só. Vem aqui, Pac. Não, calma aí, calma aí. Ah, pior que ele vai... Eu acho que ele tá cansado. Será? Eu não sei se ele tá cansado. Eu vou ficar correndo atrás dele assim. Aí, ó. Vamos lá, voando é melhor. Olha só. O problema é que voando ele dá essa brincada. Aí, ó. Ah, eu só queria pegar ele. Ah, velho. Eu só queria brincar com ele. Toma. Ah, não consegui, velho. Não dá pra agarrar, não dá pra agarrar. Vamos abortar a missão, abortar a missão. Vamos fugir. Aí, beleza. Eu só queria ter agarrado ali pra levar ele pro alto. Mas é muito pesado. Ô, boa noite, Mob Dick Soriano. Cara, da próxima vez... O que que é, velho? Ó, tem mais um dinossauro com uma carcaça. Nossa, teve uma batalha aqui. Bem grande, aliás. Deixa eu ver. Não tem nenhum filhotinho pra gente pegar, né? Só essas lagartixas. Pera aí, tem um... Tem um tala falecido aqui. Maluco, tem um tala falecido. Vamos comer, né? Aproveitar agora. Bom, pelo menos a gente tem uma carcaça pra gente. Vamos só devorá-la aqui. E reestabelecer as nossas energias. O Tiranossauro Rex ainda está lutando contra os dois Carnotauros. Só que dessa vez chegou um terceiro Carnotauro. Coitado. E o bicho tá ferido, hein? Tá. E o Pac foi embora, pelo visto. Beleza. Vamos continuar voando aqui. E procurando alguma coisa pra gente. Ó, o Pac tá lá, ó. Tava com os Megalanias. Ó, o Aquilobator ali, ó. Ele foi tomar água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, 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 agora. Ah, quase, galera, quase. Mas eu acho que eu não consigo pegar ele. Ele é adulto. Se ele fosse menor, eu até conseguiria. A gente vai ficando por aqui, então. Já está ficando de noite. Eu tentei algumas caçadas, mas infelizmente não tivemos sucesso. O Aquilobator acabou de passar por nós aqui. Até achei que nos ia... Ele foi pegar uma carcaça, velho, na boca e saiu correndo. Vamos atrás dele aqui, ó. Será que eu consigo segurar ele? Vamos ver. Ó. Toma. Ah, galera, quase. Nossa, mas eu acho que ele é muito grande ainda. Não vou... É, não vou conseguir. Pera aí. Acho que eu não vou conseguir, ó. É, não vou conseguir. É, saiu correndo. Bom, então é isso aí. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti